Oi, pessoal! Estou de volta aqui na Perfumaria Aurora. Adoro, né? Como vocês já sabem. E eu tenho certeza que toda mulher e os homens também adoram, porque aqui tem tudo, tudo, tudo que a gente precisa e mais um pouco, né, Samara? É verdade. Oi, gente! Tudo bem? Tem bastante coisa, variedade. Gente, muita mesmo! E hoje vamos falar sobre o quê? Progressivas, alisamentos, muita coisa que a mulherada gosta. Nossa, progressiva é uma febre, né? Ninguém fica mais sem a progressiva, né? É verdade. Ai, não tem como. Parece que a mulherada vicia, né? Mas também é tudo de bom, né, gente? A progressiva, além de hidratar, te deixa lisa, né? Sem você precisar ficar escovando, né? É super prático, né? Às vezes quem é na correria, né, não gosta daquele cacho com a desembaração, daquela dor de cabeça. Super prático. É uma beleza! Então mostra pro pessoal, Samara, quais são as progressivas que vocês têm aqui. Ó, as progressivas, elas estão todas nessa parte aqui, ó. Eu tenho da linha da Knut, que ela vem com os três passos certinho, né? Que é o shampoo anti-resíduos primeiro, depois ela vem com o reconstrutor térmico e a máscara pra tá fazendo, né? Tem a da Amandie também, tem da Pieta Molina, nós temos várias marcas, todas linhas mais profissionais essas, tá? Tem de linhas mais profissionais até as linhas mais tradicionais mesmo. Que nem a Hexa Marroquina, ó. Ela é super baratinha, só que assim, tem gente que gosta maior porque dá pra várias aplicações, né? Dá pra usar várias vezes, retocando raiz conforme vai crescendo. Ou então vai e divide com a amiga, né? Que não fica... Ah, é verdade. Isso é uma boa mesmo. Dá pra dividir em duas, três até. Olha o tamanhão. E também pra cabeleireiros, né? Também, né? É, também. Tamanho profissional. Também, isso, isso mesmo. Eu tenho essa daqui da Inor, olha o tamanhão que ela é, gente. Pra salão, ela é maravilhosa. E realmente é lisa, hein? Fica chapadinha. É uma maravilha. Essa marca é bárbara também, né? É, ela é perfeita. É muito boa mesmo. Aí depois eu tenho assim também, ó, que elas são menorzinhas pra quem às vezes tem cabelo curtinho, ou que é pra coisa mais rápida, uma aplicação só, dá pra tá usando também. Aí eu tenho da Hexa Marroquina, tenho da Esfera, tenho Salon Line, tenho até da Bistatus também, gente, que é uma marca profissional também, coisa boa. E você acha que dá pra pessoa fazer em casa mesmo esse procedimento? Ou é um procedimento mais só de salão? Não, dá assim. É assim, geralmente tem pessoas que já conseguem fazer sozinha, né? Que já são mais práticas, também depende do comprimento de cabelo, essas coisas. Eu já não levo jeito nenhum. Eu também já não tenho. Eu tenho muito cabelo e é comprido, então fica complicado. Eu tenho que pedir o socorro da mãe, né? E olha lá, porque a mãe às vezes não entende direito da coisa, né? Mas o bacana é que eles vêm tudo com o modo de usar, tudo certinho, passo a passo, então fica bem facinho. Eu tenho até uma, essa aqui da Esfera, ela vem até com DVD explicando. Bem bacana, né? Jura? Que legal. A alta tecnologia, né, agora? Muito! É verdade, que legal. Aí fica fácil, né? Quem não quer agora. Gente, pelo amor de Deus, hoje em dia não dá mais. Progressiva e a Bárbara também, porque aqueles frizz do cabelo da gente, some tudo, né? É uma maravilha. Baixa tudo, fica tudo perfeito, né? Porque eu, como meu cabelo cai muito, tô direto crescendo, né? Então eu vivo cheia de... Então aí é só fazer uma progressiva que a coisa abaixa. Eu acho bacana, que nem esses frizz, né, que vai crescendo. É legal assim, porque depois dá pra você ir retocando, né? Porque conforme a raiz vai crescendo, vai ficando aquela coisa horrível, né? Aqueles fiozinhos tudo rebelde. Então assim, é super prático. É só um pinguinho mesmo que você usa, então rende bastante mesmo. É, e olha o tamanho disso aqui, é um litro, né? É, elas são gigantes, é bem bacana, né? E viu, essas aqui são as mesmas marcas, a mesma marca, né? As duas, qual a diferença? Só que elas têm diferença que uma é mais forte, a hortelha é um pouco mais fraca. Essas aqui, elas são aquelas que é potencializadora, né? Elas são alisantes... Nossa, como é que fala? Deu um branco agora. É aquela que alisa mesmo, sabe? Que é... tem essa e essa daqui. Olha que legal! E aí vem o shampoo e o condicionador, é isso? Isso, isso mesmo. Aí você faz assim, é... Passa ou lava com o shampoo anti-resíduos antes, aí depois que você lavou com o shampoo anti-resíduos, você seca o cabelo, depois que você secou, você aplica o produto, aí você aguarda uns 30 minutinhos com o produto, aí você escova o produto e depois você chapa. Aí por último, você aguarda, espera o cabelo esfriar um pouquinho, né? Pra poder lavar e tá perfeito. Aí tá certinho. Aí depois só fazemos a meditação e já era. Nossa, gente, olha que facilidade! Antigamente a gente sofria, eu lembro da época ainda, eu fazia toca na cabeça. Acho que você não sabe o que é isso, sabe? Eu sei, porque eu já fiz quando era bem criancinha. Nossa, dá um trabalho, menina! Nossa, fazia tudo com grampo, a cabeça inteira, assim. Nossa, é... Fazia a noite e ia dormir. Aí no dia seguinte mais trabalho de novo, grampo por grampo, ninguém merece. E às vezes o grampo marcava o cabelo ainda. Nossa, é uma coisa linda, né? Esse aqui, gente, não tem erro, é batata. E aí você tem todas essas variedades aqui. Eu tenho também, eu tenho a da Secret, gente, ela é maravilhosa. É legal que assim, ela é mais em conta e ela vem mais ela mesmo. A única coisa que você precisa é um shampoo anti-resíduos e fazer hidratação depois. Eu tô vendendo super bem dela, tá bombando mesmo, é coisa boa. O pessoal tá comprando e voltando pra levar mais, porque tá gostando. Ah, isso é bom. E a Oikos também é uma marca excelente, né? Sim, eu tenho da Oikos, eu tenho o Botox também, que tá no auge, gente. Tá muito em alta. O Botox, ele é mais pra reduzir o volume, né? A progressiva, ela seria um pouco mais forte, ela alisa mais. O Botox, ele seria mais pra dar uma reduzida mesmo. E eu tenho o selante também, gente, que também tá super em alta. O pessoal tá gostando, tem procura. A diferença do selante, do Botox, pra progressiva, seria o Formol? É, que assim, o selante, ele já é um pouco mais forte que o Botox, né? O Botox, ele é mais pra reduzir o volume. Eu tenho até legal que tem o Botox pras loiras também, gente. Além de ele ajudar a tirar o volume, tá vendo? Ele é roxinho, ele matiza, muito bacana. Ai, olha, a cor é demais, né? É. E o cheiro? Eles têm um cheirinho doce, né? Agora a boca. A vontade de comer. Gordo é uma coisa. Não pode ter nada com cheiro de comida que já dá água na boca. Já lembra, né? Já quer comer. Nossa, que legal. Bem bacana, né? E essa marca Oikos aqui, os cabeleireiros gostam muito, né? Aprovam, assim, muito, né? É, aprovam super mesmo. Tá aprovadíssima. E aqui tem a linha completa, né? Que a gente até já mostrou em outros programas. Mas além da progressiva, você encontra a linha completa dos produtos. O solucionador, hidratação, muita coisa mesmo. É uma linha bem completa. Até a linha pra reparação, é bastante coisa mesmo. É, muita coisa. Depois eu tenho aqui também, ó, aquelas que eu já falei, né? Que são as caixinhas que são menorzinhas, né? Que dá, geralmente, mais pra uma aplicação mesmo, né? É, depois eu tenho os alisantes também. Essa parte aqui é mais alisantes. E qual que é a diferença, Samara? Do alisante pra progressiva? Eu nunca entendi isso na minha vida. Porque assim, ó, a progressiva, três meses, ela já sai, né? O alisante, conforme você passa o alisante, ele alisa mesmo. Então, não é aquela coisa que vai saindo, vai deixando o seu cabelo, né? Conforme vai... Claro que vai crescendo a raiz, vai voltando, né? Mas você tem que ir fazendo. Só que o alisante, ele já alisa realmente, né? Ele já é aquela coisa que vai. Verdade! E é pra todos os tipos de cabelo, o alisante também? Sim, só que tem um negócio. Se você já usa algum tipo de alisante, que nem tem alisante à base de guanidina e alisante à base de amônia. Você não pode misturar esses dois, senão dá quebra, fica careca, gente. Não pode. Jesus, por isso que tem muita gente aí que faz essa mistura. Mas acontece o quê? Sempre quando for em algum lugar comprar, gente, ou se você for no cabeleireiro fazer algum produto, alguma coisa no cabelo, sempre pergunta qual é a base que estão usando no seu cabelo. Porque assim, às vezes o cliente nem sabe o que foi usado, e cresceu aquela raiz, tá ficando feio, eles querem vinho mais baratinho, né? Vem e compra. Aí eles não têm noção do que que tá passando, vai e me passa o negócio e quebra. Não pode, gente. Sempre se informa certinho, saber o que tá usando, porque isso é perigoso, realmente. Sim, é. Já teve gente de chegar quase e ficar careca por causa disso, gente. É muita química, né? E às vezes... Imagina misturar uma que não é compatível com a outra, você fica, infelizmente, ficar careca. A gente não dá. E tem, eu vejo também que tem muita gente teimosa, né? Que sabe, avisa e quer, não? Que eu quero ficar lisa e quero ficar... Aí vai e... Nossa senhora. Não, mas aqui eu sempre falo, eu falo, gente, você já tem alguma química no cabelo, alguma coisa? Porque não pode. E depois, sem falar aqui, depois é a gente também que vai, né? Fala, não, a moça que me indicou. Não, 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 não. Nunca a culpa é da pessoa mesmo, né? Ela nunca assume o seu erro. É, difícil. Mas aí a gente explica tudo certinho e acaba dando sem erro. Tem até algumas pessoas que ficam, nossa, moça, eu não sabia, ainda bem que você me avisou. Tem que falar, né? Porque senão fica complicado. Esse é mais um diferencial aqui da Perfumaria Aurora. Você não é tratado aqui como um simples cliente que vem, compra e vai embora. Não, não, não. O atendimento aqui, gente, é coisa assim fora de sério mesmo. É, elas explicam tudo, elas mostram tudo, e elas falam que o seu cabelo não é bom isso, que o seu cabelo não é aquilo. É demais. Então, você pode vir sem preocupação e pedir o produto que elas vão saber te indicar tudo certinho, né, Samara? Isso mesmo. A gente gosta de já poder agradar o pessoal, né? Poder mostrar tudo certinho, porque é complicado, né? Sim, é. Essas coisas... É uma coisa séria, né? É uma coisa séria, né? Não é brinquedo, não. Não é, não. O que mais? Voltando aqui para os alisantes, é bem bacana que tem esses de caixinha, né? Além de ele alisar, ele colore também, tá vendo? Tem o preto azulado, o castanho natural. Tem alguns também que tem a diferença, que é mais suave, médio, forte. Isso já diferencia, tipo, vai muito do tipo de cabelo, né? Aí tem uma tinta junto. Isso, isso mesmo. Aí tem alguns que são alisante com a tinta, já junto, e outros que são só o alisante mesmo. E é legal também que eu tenho para quem gosta de cabelo cacheado. Às vezes aquele cabelo que é muito enroladinho, só quer dar uma soltada, não quer perder o cacho. Pode usar assim, ó. Tem o cacho natural, tá vendo? Que ele só dá uma soltada. Ai, que legal isso. Olha, eu não sabia. Também é, bem bacana. Isso é uma novidade aí, né, gente? Que a gente sempre escuta falar do alisamento, alisamento mesmo. Mas é verdade. Às vezes tem gente que tem o cabelo enrolado tão bonito, só quer dar uma ajeitada nele, né, na verdade. É um cabelo enrolado que dá para você brincar, né? Tipo, tem dia que dá, você não precisa alisar. Você pode dar uma soltada só no cacho, o dia que você quiser aliso, vai lá e chapa. E o dia que quiser o caixão, vai lá e já era. Fica lindo. Nem é mais tão moda o cabelo chapado, né? Já foi. Teve aquela época que era todo mundo de cabelo chapado. Se usassem um crespo, estava fora de moda, né? Aquela lá é patinho feio. Mas agora não, agora voltou aí os ondulados, os que a gente vê na novela mesmo, né? Não, né? Aquela coisa está super em alta mesmo. O cabelo da Giovanna Antonelli está lindo na novela, né? Falando um pouco dela. Ela também já foi de tudo quanto é cor. Morena, ruiva, agora está loira. E o ondulado, sempre ondulado, né? É verdade. E por falar em tintura no ruivo, o ruivo também está super em alta, né? E nós temos aqui também as tinturas, viu? Quem quiser, corre pra cá. É verdade. Tem todas as marcas de tintas aqui, como a gente também já mostrou aqui na outra matéria. Tem todas as tintas que você imaginar, aqui tem. É verdade. E os alisantes são esses. Isso aí, alisantes. Tem as que são a base de amônia, né? Que são mais esses. E tem os a base de guanidina também, gente. Tem o Salon Line. Tem os potes maiores da Innoar, que são mais pra uso profissional. Tem da Esfera. Aí tem várias marcas mesmo. Temos até a Rena, que geralmente tem lugar que nem acha muito, né? Que a Rena também é muito... É verdade. Nossa, a Rena é. E ela também se encaixa. Além de alisar, ela colore, né? Só que ela é só o preto. E assim, você usou a Rena, esquece. É só ela que você vai usar. Casou com a Rena. Verdade. Não pode passar outra coisa. Vai com ela o resto da vida. Verdade. Eu achei que era a Rena, falava a Rena e que fosse uma coisa mais natural. Então, não é? Não, 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 não. Se você usar a Rena, você só usa ela de química no cabelo. Nem tintura, nem nada, nada, nada. Ela não é compatível com absolutamente nada. Que coisa. Ela é meio chatinha, sim. Tem até pessoas que vêm falar, ai, meu cabelo tá verde, eu queria passar alguma coisa. Eu sempre indico uma progressiva, mas pra tá reduzindo o volume, dando uma relaxada. Que é progressiva também. Com o uso contínuo, ela é aliso gradativamente, né? Ela vai alisando. É verdade. E a Rena já não, né? Tipo, se você passar ela, ela alisa também. Só que é só ela, entendeu? Então, é melhor uma progressiva que depois dá pra você ir mudando, né? Porque a mulher, infelizmente, bem enjoa, né? Ah, nem me raro. Eu enjoo. Eu enjoo e quem me acompanha sabe. Você imagina depois coloração de cabelo, aí vai viver no preto, então cansa, né? A mulherada não gosta, não. Ah, não? Pra quê? Se hoje em dia tem tanta coisa. A gente tem mais a que variar. Um dia loira, um dia morena. Falei que agora, eu já... 2014, eu fiquei loira. 2015, morena. Vamos ver o que vem aí pra 2016. Fica ruiva. Fica ruiva. Eu sou chagada no vermelho. Eu adoro. Então aí, vamos ver o que vem aí, Karina, 2016. Vamos aguardar, hein? Então, vários tipos de alisamento também. E a pessoa também pode fazer em casa se quiser. Pode, pode sim. Ah, é o que eu falo, gente. Quem conseguir fazer sozinha, maravilha. E quem não conseguir, pede um auxílio. Chama a mãe, a irmã, a sogra, qualquer um. Vai mesmo no salão, né? Vai no salão. Você compra o produto e leva no salão. É, eles fazem tanto isso hoje, né? Em dia, então... Mas o bacana é que agora eles vêm, tipo, é bem facinho mesmo de fazer, né? Vêm com o passo a passo. Então agora é, bora, né? Quem tiver mais prática, assim, formais, pode fazer sossegada. É isso aí. Então vem aqui buscar a sua progressiva. Venha. Quem tiver com aquela raiz crescendo já, tá meio assim com o cabelo, tá querendo dar uma mudada, pode vir aqui que você encontra. Tem variedade. Muita, muita coisa mesmo. E agora você vai mostrar um pouco pra gente das chapinhas e dos secadores? Isso, isso mesmo. Secadores e chapinhas. Aí eu tenho... Bom, eles estão mais aqui na parte de cima, né? Eu tenho do mais profissional até o mais uso caseiro mesmo, os baratinhos que é só pra secar rapidinho, sabe? E tem variedade. Tem a chapinha mini também, gente. Deixa eu pegar pra você aqui, ó. Chapinha mini. Que massa. É isso, gente, que legal. Muito bacana, né? É pra você carregar na bolsa, né? Tipo, dia a dia. Nossa, muito prática, né? Olha a finura. Olha o cabelozinho. E da Taif, né? Ótima marca. É ótima marca. Coisa boa mesmo, gente. Chapinha que eu tive hoje foi tudo da Taif, gente. Nunca deu problema. É incrível. Muito bom. É verdade mesmo. Eu tenho uma lá em casa antiga. Até preciso renovar, porque a minha tá muito antiga. Mas é da Taif eu também nunca tive problema. Ah, é coisa boa, né? Os secadores também, nossa, eu acho ótimo. Por falar em secadores, tem alguns secadores que eles são mais profissionais, que nem o lançamento. Tem. Tem, né? No mercado ele tá saindo bastante. Tem o outro também, que ele é aqueles coloridos. Você consegue mostrar ali? Acho que... Vai mostrar depois todas as imagens pra eles. Então, e assim, só que tem que tomar cuidado, gente, na hora de usar em casa, que nem esses que são mais potentes. Se você ficar com ele parado, assim, muito, pode haver quebra, assim. O cabelo ia queimar o couro também. É, você se queima inteira, né? Você perde o cabelo, queima o couro, você sai no prejuízo. Então, gente, muito cuidado na hora de usar, tá? Até bem em casa, não precisa ser um profissional, né? Eu também acho que é exagero, sabe? Tipo assim, é mais coisa de salão, assim, mas um profissional mesmo, entendeu? A chapinha, eu acho que é até bacana uma chapinha mais assim, porque a chapinha já é mais fácil, né? Na hora de você poder estar fazendo. Agora, secador, na hora de você secar, você dá uma paradinha ali, já era. É, exatamente, gente. Pra que correr o risco, né? Então, é melhor. E outras, os secadores normais aí, hoje, tem uma potência também ótima, né? Eles são ótimos. E é legal que o preço também tá acessível, viu, galera? O preço tá super em conta, a gente parcela também até em cinco vezes no cartão. Tem muita coisa, tipo assim, só não tem quem não quer agora. É, então, porque não dá, a gente precisa. Eu falo que é necessidade ter uma boa chapinha e um secador, né? É necessário. E é até legal que eu tava falando das progressivas, o segredo pra você dar aquela boa progressiva mesmo, dar aquele resultado perfeito, o negócio é a chapinha. Ela bem aquecidinha, sabe, 230 graus, fica uma maravilha, porque ela que vai selar a cutícula do cabelo, achando aquele cabelo mais baixinho, bem lisinho, soltinho. Então, o negócio é a chapinha mesmo. E na hora de secar também, tipo, dar aquela secada boa, né, tal. É, por isso, você vai fazer a progressiva em casa, tem que ter esse cuidado, né? Porque o segredo, realmente, como ela disse, dar de uma progressiva, do sucesso de uma boa progressiva, é a chapinha. É isso mesmo. Então, né, não é qualquer coisa, ah, eu faço em casa, eu passo, eu me foco e pronto. Não vai nem chapar, que não precisa. Não, gente, tá errado isso aí, chapa que precisa sim. Pelo amor de Deus, gente, vamos deixar essa preguiça de lado e vamos fazer a coisa assim. Vamos ficar bonito e fazer o negócio direito. Depois vai falar mal do produto, né? É verdade. Ele fala, ah, o produto não deu resultado. Então, tem isso também. É verdade. Então, pessoal, vocês vão conferir aí agora, então, as imagens dos, secadores e das chapinhas e corra aqui para a Perfumaria Aurora e garanta aí a suceu e vem com calma nessa Mara. Vem com calma, a gente explica tudo certinho, na tranquilidade, isso mesmo. Pra você olhar tudo também, né? Porque tem muita coisa. É verdade, muita coisa mesmo. Então, aí você vem com calma, escolhe com calma todas as suas coisas, porque também tem maquiagem, tem os batons. é uma variedade, é uma linha muito extensa, unhas, nossa, tem muita, muita coisa, até cremes para massagem. Ai, que bacana tem também. Que legal. Então, vem aqui para a Perfumaria Aurora, vem conferir tudo que a gente está te esperando. Samara, obrigada mais uma vez. e logo eu volto. Volte, volto sim, e vocês venham para cá. Vem para a Perfumaria Aurora, você também. Vem. Beijo, pessoal.